DJ Marquee 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 Hoje é sexy na nave Brata que eu tô com vontade Cola na minha Vem sem gracinha Que eu só quero um fight Se diverti isso faz parte Mexer a bunda é arte Tô sem calcinha mas não sou facinha Tipo xadrixa que mate Trazer meu vulgo é madame Que porta o kit bacana Já falo pra esses derrame Que não vai ser fácil Me leva pra cama Muito menos pra uma beliche Hoje eu tô de mixo bicho Tomando uma Jack Fumando a Skunk Bolando na Blanche ou Rachiche Sem sentimento Porque nós não namora É um pente rala Nós pega e joga fora Não gome em mim Que isso é problema Quem mandou tu se apegar Na rabeta dessa morena Sem sentimento Porque nós não namora É um pente rala Nós pega e joga fora Não gome em mim Que isso é problema Quem mandou tu se apegar Na rabeta dessa morena Traz 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 dessa morena Hoje é sexy na nave Desgraça que eu tô com vontade Cola na minha Vê ser gracinha Aqui eu só quero um fight Se divertir, isso faz parte, mexer a bunda é arte Tô sem calcinha, mas eu só facinha, te puxar, deixa queimar Traz o meu bug, é madame, que porta um sítio bacana Já falo pra esses derrame que não vai ser foco e me leva pra cama Mendo menos pra uma beliche, hoje eu tô de mito, isso bicho Tomando uma jack, fumando um skunk, bolando na bronte, um rachixe Sem sentimento, porque nós não namora É o pentear lá, nós pega e joga fora Não dorme em mim, que isso dá problema Quem mandou tu se apegar na rabeça dessa morena Sem sentimento, porque nós não namora É o pentear lá, nós pega e joga fora Não dorme em mim, que isso dá problema Quem mandou tu se apegar na rabeça dessa morena Eles me finden aí Eles me mirem, eles me mirem DJ Mike E aí E aí E aí E aí E aí Hoje é sexo na nave Brata que eu tô com vontade Cola na minha, vem sem gracinha Que eu só quero um fight Se divertir, isso faz parte